Nossa saúde não começa no hospital, pelo contrário, o hospital é o último nível de atendimento. Quando nós chegamos ao hospital é porque nós já estamos com alguma condição. Uma pessoa que infarta, ela deixou de cuidar da saúde muito antes do infarto em si. Por isso eu falo tanto de qualidade de vida nesse canal e sobre a importância de nos cuidarmos, cuidarmos do nosso corpo com alimentação saudável, com atividade física e da nossa mente também, por exemplo, com yoga e meditação. Sem cuidar desses aspectos, não estamos cuidando da saúde. E já na primeira semana de governo de Bolsonaro, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, foi extinto. A decisão apareceu no Diário Oficial da União, na Sessão 1, Medida Provisória 870, logo no primeiro dia de janeiro. O Concea integrava o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e tinha como papel assessorar a Presidência da República na formulação, monitoramento e avaliação das políticas de segurança alimentar e nutricional, para garantir o direito humano à alimentação adequada. Com a extinção do Concea, o governo deixa de contar com um grupo de conselheiros altamente qualificados, que atuavam de forma voluntária nas questões relacionadas à saúde, à alimentação e à nutrição. A nossa Constituição garante como direitos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano. Faz parte da dignidade de toda pessoa a realização dos seus direitos. Sem alimentos não conseguimos fazer nada. E sem alimentos saudáveis nossa saúde fica extremamente prejudicada, o que impacta, inclusive, os cuidados de saúde lá na frente e aumenta muito os custos do Sistema Único de Saúde, que precisa de tecnologias super avançadas para tratar doenças que podiam ter sido prevenidas com alimentação adequada. O Brasil já havia saído do mapa da fome da ONU, mas não está livre de voltar a ele, já que o Brasil ainda tem uma quantidade absurda de pobres e miseráveis. A decisão do governo Bolsonaro foi recebida com grande pesar pelo Greenpeace, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, por secretarias de saúde e vários outros órgãos que tiveram, por exemplo, no ano passado um papel importante para aprovar a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O Conselho, aliás, foi fundamental na luta contra o pacote do veneno, que visava liberar novos agrotóxicos, mesmo aqueles que já são proibidos em várias partes do mundo. O uso indiscriminado de agrotóxicos contaminam rios, recursos hídricos, bacias fluviais, interferem na vida de vários organismos aquáticos, provocam alterações nos telômeros, fazendo a gente envelhecer mais rápido, aumentam o risco de vários tipos de câncer, tanto no sistema digestivo, no sistema gênito urinário, no sistema respiratório, podem causar perda auditiva, problemas da tireoide, malformações congênitas, partos prematuros e até micropênis em recém-nascidos. Sem o Conceia, tudo pode piorar. E se você não se posicionar, essa falta de sensibilidade em relação à nossa saúde e aos nossos direitos básicos vai se perpetuando. E os que mais sofrem, como sempre, são os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira. E os que mais sofrem, como sempre, são os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira.